O que é a música que eu faço? Cara, toda vez que eu vou fazer um disco, na verdade, a inspiração maior é a música que eu faço, é continuar fazendo música, é continuar dando recado. Não tem um tema específico, não tem um mote específico, e ao mesmo tempo eu tenho essa necessidade de continuar produzindo, então não necessariamente precisa ter um motivo grande ou um tema principal para puxar essa história. Eu acho que uma coisa que me motiva muito é essa inquietação de sempre estar querendo criar alguma coisa nova, querer estar sempre atrás de um som novo e torcendo para não encontrar, para poder continuar procurando. Então é mais ou menos isso que me motiva a cada trabalho. Eu estou super ansioso, porque desde que a Miranda foi inaugurada, tive vários amigos que tocaram aqui, vários parceiros de trabalho que já se apresentaram aqui ou nunca tinham me apresentado, e todo mundo fala super bem do astral da casa, o local é maravilhoso, lindo, então tudo favorável para uma noite divertidíssima. Eu espero isso, espero que quem esteja aqui, quem possa, quem vem e que vá assistir ao show, que se divirta muito, que eu acho que esse é o principal motivo para a gente estar aqui hoje, se divertir, e que seja a primeira de várias, né, lógico. Miranda, a gente mais perto de você. É sim, é sim. É sim. É sim. É sim.